A economia criativa, que compreende atividades como moda, arquitetura, música, audiovisual, dentre outros, teve uma perda de 69 bilhões de reais em 2020. Se por um lado a Covid-19 impactou as atividades em museus e shows, o público se viu obrigado a deixar de frequentar espetáculos de teatro e abandonar as salas de cinemas. Por outro, a indústria de games, os estúdios de animação, o consumo pela internet, e a produção de conteúdo criativo digitalizado encontraram na crise uma oportunidade. E nessa balança, entender quais os caminhos que a indústria criativa pode seguir para se reinventar é fundamental. Por isso, vamos mergulhar no Reinfoco que começa agora. De acordo com dados da Firjão, o Rio de Janeiro tem um importante papel na indústria criativa brasileira. É o estado que tem a maior participação de empresas criativas no país, totalizando 25 mil. E também é o segundo maior empregador criativo nacional, com aproximadamente 89 mil profissionais formalmente empregados. Para falar sobre as oportunidades que a indústria criativa representa e os desafios para que esse setor possa voltar a se desenvolver, eu converso com a ex-chefe do Programa de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a economista Edna Duesenberg, e a gerente de Ambientes e Inovação da Firjão, Júlia Zardo. Oi Edna, oi Júlia. Sim, é um grande prazer voltar a conversar com você sobre economia criativa no contexto do trabalho da LERJ. E eu lembro que tivemos uma conversa há 10 anos e, na verdade, tudo que eu falei na época continua válido, mas, evidentemente, os tempos mudaram. Então, é exatamente isso que eu queria te perguntar, Edna. Nesse ano pandêmico, que a gente fechou agora em março, o que mudou na indústria criativa? O que ele trouxe também de possibilidade de inovação, de outros mundos que começam a se conectar agora? Nós sabemos que a pandemia realmente desestabilizou o mundo. E derrubou a economia mundial, o comércio internacional, o turismo, a cultura, as empresas, e também começou a ter um impacto desativando a vida nos centros urbanos. E o resultado é o que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O aumento da desigualdade e o desemprego. Então, evidentemente, o impacto econômico, social e cultural da pandemia, eles serão sentidos durante muito tempo. Mas, em contrapartida, a criatividade e a digitalização estão nos ajudando a enfrentar a crise. O chamado ecossistema criativo digital está cada vez mais presente no nosso cotidiano e tem contribuído para a mudança comportamental da sociedade. Estamos realmente vivenciando o momento de grandes transformações, transformações profundas. De repente, a gente passou da globalização ao isolamento, das conferências presenciais aos papos virtuais, como o nosso agora. Mas eu acho que nesse momento tão controverso, a cultura, a criatividade e a conectividade se tornaram como se fosse a espinha dorsal, com três pontos que realmente unem as pessoas que estão fisicamente separadas. Ai de nós, se não houvesse cultura, se não tivéssemos música, livros, filmes, jogos, notícias, novelas, teria sido tudo muito mais difícil. Ai de nós, se não tivéssemos conectividade, como seria a comunicação, o trabalho em casa, as compras online, a educação à distância, a telemedicina, a entrega da comida a domicílio e por aí vai. Então, eu acho que, apesar dos pesares, políticas culturais de enfrentamento à pandemia estão sendo implementadas, mas, evidentemente, o setor cultural e as indústrias criativas, sem as atividades cotidianas, tiveram que se reinventar. E muitos artistas tiveram que buscar nichos no espaço digital. Alguns foram bem-sucedidos e conseguiram até expandir suas redes de audiência. Então, a economia e a sociedade tiveram que se adaptar, que inovar. Então, as experiências culturais da era digital, a meu ver, nós vimos aqui no Brasil duas tendências que eu acho que predominaram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma, a nível comportamental, que é a questão da solidariedade. E, a nível cultural, os streamings, ou seja, as lives. E essas novas vertentes, elas possivelmente irão continuar dominando no futuro. Então, por exemplo, nós vimos a combinação do que foi chamado as lives solidárias aqui no Brasil. Eu vi um dado que me chamou muita atenção. E esse dado já deve ter sido aumentado. Mas que no Brasil, mais de 120 shows online arrecadaram 17,6 milhões em doações para combater o Covid nas comunidades pobres. Então, por exemplo, eu acho que essa mobilização dos artistas trouxe inovação e é uma forma de envolver celebridades juntamente com pessoas da sociedade civil para participar de causas sociais e culturais. Que são muito importantes. Eu queria, Júlia, que você falasse um pouquinho sobre o contexto do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei ali na abertura sobre a quantidade de empresas e empregos que a indústria criativa gera. E, logicamente, que o impacto do fechamento das casas de show, de cinema e etc., também geraram um desemprego aí muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do contexto do Rio de Janeiro. Como é que está sendo esse processo? Como é que vocês estão observando essa transição? E muito do que a Edna também falou aqui, né? Do que está se abrindo aí de perspectivas de novos frontes e novos caminhos dentro da indústria criativa? Geisa, então, como você bem desenhou o cenário, os impactos da pandemia foram enormes, não só para o setor criativo, para diversos setores que tiveram que se adaptar, passar por essa transformação digital, por exemplo, que a Edna falava, passar por uma transformação de modelo de negócio. Mas antes mesmo desse período de pandemia, o Rio de Janeiro já não vinha numa situação confortável, né? A gente já vinha de crises políticas e institucionais, uma crise muito grande econômica, que geram uma crise social, e eu costumo falar que geram até uma crise de autoestima, né? de confiança do cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro, que vive no estado do Rio de Janeiro, e de vários que estão fora hoje, justamente, né? Porque a gente está experimentando aí nesse momento de tão importante, tão oportuno para a economia criativa, essa fuga de cérebros enorme novamente do Rio de Janeiro, né? Para fora tanto do estado quanto propriamente do país. Então, assim, já não vinha numa situação simples. A gente tinha que voltar a crescer economicamente, né? Voltar a empregar, e aí veio a pandemia, e como você falou, nos setores, em alguns setores da cultura, foi muito difícil. A gente sabe que o nosso desemprego aumentou, e o desemprego nos jovens, inclusive, aumentou ainda a taxas maiores. E a gente sabe, por exemplo, que a economia criativa emprega, por exemplo, muitos jovens, né? Os jovens ali de 15 a 29 anos, por exemplo. Então, assim, existem perspectivas? Existem. Por mais que a economia já não viesse bem, a gente tem uma mudança, né? No padrão de emprego da economia criativa, por exemplo, nos trabalhadores que trabalham com dados, os trabalhadores digitais, programadores, designers, os analistas de dados, analistas de marketing, por exemplo, porque como a gente tem agora esse novo padrão de transformação, e todo mundo gera dados, e todo mundo consome esses dados, enfim, a gente precisa, as empresas precisam cada vez mais, não só de canais digitais para escoamento dos seus produtos, mas elas precisam conhecer e saber trabalhar os dados desses clientes, desses mercados, essas oportunidades de negócio, desenvolvimento de novos produtos, novos serviços. Então, eu acho que, assim, as atividades, e isso mostrou, né? A nossa última pesquisa da economia criativa da Firjan, está disponível, mostrou esses dados, que já vinham crescendo, já vinham mudando, e os trabalhadores que têm esse novo perfil, eles já vinham aumentando também. A gente, por exemplo, tinha uma pesquisa para fazer no ano de 2020, que a gente não fez, porque a base de dados, ela é bianual, e a base de dados seria ainda pré-pandemia. Então, a gente esperou e vai fazer esse ano, a pesquisa esse ano, em 2021, com dados já de pandemia, para entender. Aí, dessa crise toda que houve, como o Geisa colocou no início, pelo menos os games, a produção de audiovisual, todos os filmes, em todas as plataformas de streaming e lives foram consumidas. Então, é um canal interessante para a gente trabalhar assim. E é um tema que eu quero abordar e explorar no próximo bloco, né? Porque a gente está falando também de uma mudança no que é visão de trabalho e renda. Como é que essas coisas estão, no mundo digital, se configurando de outras formas. E vocês, não saiam daí, daqui a pouquinho eu volto. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.